Estou aqui com os meus convidados, o Gustavo, o Viola e o William, tudo bem com vocês? Alô, que jeito, bom dia! Bom dia! Dia sou, como diz o sertanejo, dia caboclo! Tudo bem com vocês, né? Bem, graças a Deus! A Viola tá bem afinadinha? Eita, até te nindo sou, tá bom demais! E também tem o Alex Violeiro aqui na minha direita, tudo bom Alex? Bom Clemão! Graças a Deus, tudo show de bola! Bom dia gente! Seja bem-vindo Alex! É um prazer estar aqui, viu? Prazer é nosso te receber! Obrigadão! Você tá vindo de qual região do país? Eu sou lá de São Tomás, já aqui, no Minas Gerais! Você é mineiro, então? Sou mineiro! Lá de São Tomás! Eu ia trazer, tem um gear pra vocês aqui! Mas trouxe? Ia trazer ou trouxe? Olha, não deu pra trazer, rapaz, é longe demais! Dá quantas horas de lá aqui? Rapaz, 520 km, eu umas 6 horinhas! É, dá uma de 6 a 7 horas, né? Bom demais chegar aqui! É meio longinho, né? É, um pouquinho meio! Ai, ai! Vamos começar, então, com o Gustavo Viola e o William cantando Onde Moram Os Meus Pais! Vamos lá! Não suportando a saudade do tempo que longe vai Voltei aonde eu vivi, no bom tempo de rapaz! Sobre a cidade agarra, quanta lembrança me traz! Nas campinas verdejantes, pelos nidos coqueirais, minha alegria foi tanta! Quando eu vi a casa branca, onde moram os meus pais! Na sombra do pé de cedo, fiquei horas recordando, no correr do dia a dia, tudo foi se transformando! Não vi as vacas leiteiras lá no corral ruminando, no piquete não vi mais, o meu cavalo passando, não ouvi mais as batidas! Com passadas em seguidas, como um jolo trabalhando! Não vi as vacas leiteiras lá no corral ruminando, não ouvi mais o jaó piando no taboqueiro, E lá na passagem velha, já não tem mais o barreiro, da onde dava na certa, castros frescos do madeiro! Eu não vi mais o soltão, nem o guampio ligeiro, chorei por não resistir! A saudade que senti nos antigos companheiros! Hoje eu vivo recordando, o barulho do riozinho, também a paineira velha, lá na curva do caminho! Seus galhos ainda flores, dando abrigo aos passarinhos! Em seu tronco eu vi meu nome, gravado entre os espinhos, do bom tempo que passou! Só a saudade ficou ao longo do meu caminho! E aí, dina, há mais oito, que acho que diz que não é o barulho do riozinho! Não é o barulho do riozinho! E aí, você é o barulho do riozinho! Muito bem! Obrigado! Muito bem! Muito bem! Ei, Dinho! Eu sei que se fizesse para você, eu que tome a conta da plateia. Você mesmo! A minha tia chegou aí, a Madrinha Rosa Falou que ela não veio... Não veio, não. Tem certeza? Eu deixei reservado o ingresso pra minha madrinha vir Ela não veio não, disse que vinha Bruno, verifica pra mim Vai chegar um pouco atrasada? Ah, tá Você já falou com ela? Então tá bom, eu deixei liberado o ingresso Ela tá querendo vir no programa E eu gostaria muito mesmo que minha madrinha viesse no programa Porque seria bom ter alguém da família participando da plateia Até mesmo porque tudo que eu sei e aprendi com música sertaneja Eu aprendi com essa minha madrinha Porque ela é sanfoneira das antigas Ela ouvia a rádio Aparecida e tirava as músicas de ouvido Então eu me lembro de algumas canções que eram tocadas lá em casa Porque eu fui praticamente criado na casa do meu avô E a tia Rosa, irmã da minha mãe, a gente chama de madrinha Nossa madrinha de batismo Ela ali floreando algumas canções antigas Ih, mas tempo bom Eu gostaria muito de vê-la na plateia Vai ser, vou ficar feliz demais Quando chegar me avisem, por favor Bom, gente Como é que tá as nossas redes sociais? Dá uma olhada aí Ah, nós temos uma foto lá Vocês viram aí que tiram uma foto Tipo uma selfie Sim Meu senhor menino da porteira Deixa eu ver a foto Coloca Vamos lá Deixa eu achar nós aqui Eu queria que eu colocasse também na televisão, né? Pra as pessoas identificarem Divide tela, por favor E coloca a foto Aí essa foto Gente, essa é a foto de hoje Somos nós três aí Mas nós somos feios demais, né? Ah, eu não acho nós feios não Eu acho que nós é bonito, sabia? O menino da porteira até que passa Nós tá meio estragado Mas é um estragado bonito Vocês comentem debaixo dessa foto Eu quero que vocês colocam a região que vocês estão vendo no programa Tem um pessoal de Indaiatuba lá assistindo nós O Zé Carlos Indaiatuba? É, tem um rapaz O Camargos lá, Maria Lúcia Diz que ama nós Amo esse trio Esse pessoal de Blumenau Quem é? Ah, Edmari Edmari Lá de Blumenau Santa Catarina Você falou que tá bom demais o programa Tá bom demais Obrigado, obrigado Obrigado Tem um pessoal aqui também De onde que é? A Mato Grosso E a Miquele de onde que é? Bom dia, sou a Miquele É Do Mato Grosso É do Mato Grosso Gosto muito do programa de vocês Obrigado, Miquele Obrigado Um beijo pra você O pessoal de Serquilho também São Paulo Serquilho já fez show lá Um abraço pessoal de Serquilho Aniversário dela Parabéns Feliz aniversário A Roseli de Serquilho Deus te abençoe Parabéns Roseli Deus te abençoe Muitos anos de vida Olha, não é só comentar não É, não Siga a gente também E segue nós Vamos aumentar aí o nosso ciclo de amizade Vem caminhar junto com a gente também No nosso Instagram E se toda vez que a gente postar um vídeo Vocês ficam sabendo Vocês vão ficar por dentro de tudo que rola Nos bastidores do Terra da Padroeira Bom, gente De volta aqui para o palco Com os meus convidados O São Tomás da Quina Tem uma moça que é muito fã nossa Que é lá do São Tomás da Quina Aproveitar e mandar um abraço pro céu Que ela tem uma história linda de vida Que é a Renata Né? Ela assiste nós É, a Renata Já chega na casa Quando você estiver lá perto O senhor vai lá visitar ela Quero ter essa oportunidade Sim, ué A gente passando na região Quero ter o prazer de conhecer você Viu, Renata Um grande beijo Deus abençoe você, tá bom? Meu amigo Alex Prepara a sua viola Que agora você vai trazer um poporri de moda pra gente aí Bora lá E eu vou preparar o meu café enquanto isso Sim, ué Viola que não presta A faca que não corta Se eu perder O que me importa O cabo da minha enxada Era o cabo da cana Não era rio a cana Era tigra na caiana O de ela na roça Quando eu sinto na hora Jovei o cabo na enxada E jogou na enxada fora O chava que não presta A faca que não corta Se eu perder O cabo me importa A beirada do telhado É morada no coitelo Sonhaço de pena Perde morar no pé do marmelo O galho da lancheira Sabe a rei da amarela O braço dessa viola Primeiro de Monte Bel Quando eu entro no cardírio A luz que esqueçam Dois marmelo Morena bonita Dos dentes abertos Mas no pagode O barulho é certo Eu não me enamore Tudo isso que eu quero Que eu sou casado Mas não sou certo O delude agora É muito esquecido Essas moças Eu não escondido As canelas lisas Que nem caíram As moças de hoje Eu não faço jeito Eu dou a minha mulher É fizema com bem nação O meu amor A voz Ela dói Sábado passa Que ela fica Sábado que vem Ela fica Eu não Quem tem mulher que namora Quem tem mulher que namora Quem tem mulher que pagador Quem tem a roça no mato Me chama de genuidor Eu tiro a roça do mato Sua matura Melhor E o mundo pra carreira Eu corto E a escola Eu sou minha namorada Eu faço dor e mando embora Eu não caio do cavalo Nem do burro e nem do galho Eu tiro cantando A viola é meu trabalho No lugar onde tem seita Eu desejo lá no raio Eu levanto de madrugada E bebo um pingo de orvalho Chora, fioa Muito bem, rapaz Agora nesse Chora Viola Pra você finalizar Isso me fez lembrar do João Carreiro Batei uma saudade Do meu amigo João Carreiro De ver você fazendo Esse Essa finalização da música Que era o estilo Que ele gostava de fazer Ficou bem parecido Rapaz, e se eu falar Eu até vim com a camisa dele Você tá com a camisa do João? É mesmo Tira a viola Olha, rapaz Ele tá com a camisa do João É verdade A última vez que ele teve no programa Ele trouxe umas camisas dessas Pra mim de presente Rapaz, eu comecei a tocar Cantar Escutando ele Fiquei sentindo demais Com a partida dele E eu até selecionei uma moda Galera E eu pedi pra selecionar uma dele Pra nós Fazer homenagem Vai fazer homenagem pra ele No programa depois? Nós cantamos a moda dele Opa, bom, bom Parabéns Isso aí Isso aí Parabéns Sou fã demais Do João Carreiro Senti demais E sinto a morte Desse meu grande amigo Desse grande parceiro Porém A gente Entende Que Deus quer as pessoas boas Lá perto dele também Deus quer as pessoas boas Pertinho dele Por isso que levou O João tão cedo Pouquinho antes do combinado Mas o João deixou Um grande legado Uma legião de fãs E só coisa boa Eu conheci um rapaz Que veio na plateia Que na época Tinha uma van E ele foi o motorista Que conduziu a equipe Do João Carreiro No show Na cidade dele Ele colocou na van dele E levou o João E a equipe Pro show E disse que durante O trajeto do hotel Até o show O João Carreiro Foi rezando o terço É pra vocês terem uma ideia Que realmente era Um moço de Deus Uma pessoa temente a Deus E de oração, né? E que fique de exemplo Pra todos nós Que somos artistas Que estamos aí Na estrada Pra gente deixar Realmente coisas boas Pras pessoas Pros nossos fãs Ensinar o que é certo, né? E o João Com a sua simplicidade Eles nos ensinavam A rezar o terço Olha só aqui Que maravilha, né gente? Inclusive Na viagem que nós fizemos Esse final de semana Eu lembrando do João também Eu tenho um tercinho de mão Que carrego Um tercinho de bolso Que eu carrego comigo Tava lá Graças a Deus Firme nas orações Pedindo pra abençoar o show A nossa caminhada A nossa viagem E graças a Deus Deu tudo certo Por isso que eu tô aqui hoje Com muita fé E saúde pra apresentar o programa Graças a Deus Agora vamos cantar Amor Amigo Vocês estão preparados Pra cantar essa moda aí? O louco, hein? A grande Donizete Santos, né? Vamos lá Amor Amigo Bom demais Deixa a violatina aí Eu perdi um grande amor Mas segui em frente Levantei minha cabeça E recomecei Seu despeito foi tão grande Eu fiquei doente Só vence a solidão Depois que chorei No jardim da minha vida Você cortou uma flor Confiem no seu amor Mas você não foi sincera Agora no meu jardim pode cortar um milhão de flores Quero ver você cortar a linda chegada da primavera A primavera que fala é um novo amor Que ajudou a esquecer um amor antigo Amor para ser amor não é só amor Amor para ser amor tem que ser amigo O jardim da minha vida Você cortou uma flor Confiem no seu amor Mas você não foi sincera Agora no meu jardim pode cortar um milhão de flores Quero ver você cortar a linda chegada da primavera A primavera que fala é um novo amor Que ajudou a esquecer um amor antigo Amor para ser amor não é só amor Amor para ser amor tem que ser amigo Amor para ser amor tem que ser amigo É isso aí Que moda não Moda boa mesmo rapaz Domingão desse Os caboclo chega com uma moda essa aí O caboclo não tem jeito não Você do outro lado e toma um cafezinho Aí você pita um paeiro Escuta uma moda E se a moda for dolorida Às vezes tem que ter uma passarinha no bebê Porque a gente dá uma carcadinha para dentro Só para dar uma limpada na guela E assim vai o Domingão Opa agora é a hora da homenagem né Para o João né Agora que vamos fazer homenagem para o João Bruto rústico e sistemático É isso aí Então deixa a viola te nir meu amigo Simbora sim Tudo o que dá na bebê Minha mulher quer fazer Não mede as consequências Fez um par de top less Quando vi me deu um estresse Perdi minha paciência Por me faltar o respeito na mulher Eu dei um jeito corretivo do meu modo No quarto deixei trancada Quinze dias aprisionada E com ela não me incomoda Aqui não Posso até não ser simpático Domingo não tem desculpa Minha criação é chucra A verdade ninguém furta Sobre o tubo O cústico e sistemático Fim de semana passado Conheci o namorado Da minha filha caçola Achei que não deu pareia Tava-te brinco na orelha E o corpo cheio de figura Não suporto muito tempo Nesse relacionamento Eu tive que opinar Sujeito é roteiro Não dá certo Com o meu leiro Nós não ia combinar Aqui não Posso até não ser simpático Domingo não tem desculpa Minha criação é chucra Minha criação é chucra Na verdade ninguém furta Sou um gruto Agústico e sistemático A composição é minha e do Marcelo E a gente fez essa homenagem, fez o lançamento E colocou lá à disposição de todos que quiserem Os radialistas que quiserem baixar também Chama Anjo Caipira Uma linda homenagem que nós fizemos aí Homenagem ao João Carreiro O nosso querido e eterno mago da viola Anjo Caipira João Carreiro, quanta saudade, hein? Puxa vida, gostei da moda, ficou top Mais aplausos, mais aplausos Chique! Puxa vida, gostei!